Assista esse vídeo antes de ativar os novos addons nos seus mundos do Minecraft Bom, é o seguinte, para quem não sabe, chegou uma novidade bem legal para o Minecraft Bedrock Edition Que é a possibilidade de encontrar addons dentro da Marketplace Ou seja, ao invés de você procurar addons apenas em sites externos Que tem encurtadores, que tem muitas propagandas E que acaba sendo até mesmo um pouco arriscado de você baixar addons Agora temos a possibilidade de encontrar addons dentro da Marketplace O que acaba sendo bem mais seguro e bem mais fácil E bom, eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, tá? Essa informação já foi divulgada de forma oficial Já tem mostrado como é que funciona baixar os addons dentro da Marketplace Só que nesse vídeo eu quero focar em outra informação Que é o seguinte, Renan se eu habilita os addons no meu mundo principal Eu vou perder as conquistas? Eu posso ter algum problema? E pessoal, preste atenção que eu vou explicar agora Bom, é o seguinte pessoal, estou jogando aqui esse mundo do mal de supervivência Inclusive, como a gente sabe, muitas pessoas jogam Minecraft no mal de supervivência Para obter as conquistas e jogar o jogo naquele estilo mais vanilla Naquele estilo mais raiz Sem nenhum tipo de vantagem Só que é o que acaba acontecendo Bom, e o que acontece é que quando você joga com addons Alguns addons oferecem alguns recursos que são muito vantajosos Como equipamentos para derrotar criaturas facilmente Itens que facilitam muito o jogo Ou seja, se você habilitar recursos dessa forma Significa que a experiência vanilla Será um pouco, digamos que, influenciada E até mesmo atrapalhada Onde recursos que não fazem parte da versão vanilla São, digamos que, muito vantajosos E podem facilitar as conquistas E é por isso que sim Ativar esses novos addons no Minecraft Em mundos que você já tenha no modo de supervivência E novos mundos que saiam no modo de supervivência Vai fazer com que você não consiga mais as conquistas É muito importante saber isso Mas calma Essa informação aparece no momento que você vai fazer isso E deixa eu mostrar agora Bom, então olha só Vou explicar tudo zero Vou começar um novo mundo agora, tá? Vou colocar aqui no modo sobrevivência O modo que a gente consegue as conquistas Vou criar esse mundo E prontinho O mundo acabou de iniciar E o que acaba acontecendo? Imagina que você tem aqui todo o seu progresso Você tem toda a sua experiência Aí você pensa Ah, eu vou instalar um novo addon Eu acho que não vai ter nenhum risco Mas olha só o que acontece Vou sair desse mundo E deixa eu mostrar o seguinte Esse foi o mundo que eu acabei de criar, tá? Vou clicar aqui na setinha E vou descer aqui para a parte de pacote de comportamento Se eu vir aqui em pacote E ativar, por exemplo, esse addon Que existe lá na Marketplace Olha o que vai acontecer Se eu ativar Vai aparecer o seguinte Atualizar mundo Este mundo pode não parecer ou se comportar Da mesma forma que mundos não modificados E você não será capaz de ganhar conquistas Ou seja Habilitando um addon Significa que O que existe dentro desse mundo Pode não se comportar da mesma forma Porque uma modificação por meio de um addon Pode interferir no que existe no mapa E além disso Você não será capaz de ganhar conquistas Aí aqui tem uma sugestão Você pode salvar uma cópia do seu mundo Claro, fazendo backup Antes de continuar Pressione ok para ativar o pacote Ou cancelar para mantê-lo desativado Então no momento que eu ativar O que acaba acontecendo Eu não posso mais ter conquistas Ah pessoal, é importante falar que Essa questão dos addons Não é apenas com os addons de Marketplace Mas com basicamente outros addons também Que você baixa de forma externa Habilitar addons realmente atrapalha Essa questão das conquistas Então é bom saber dessa questão Antes de habilitar, tá legal? No seu mundo principal Se você quiser habilitar no seu mundo principal A dica é Faça uma cópia de segurança Faça um backup Para você não perder o seu progresso Inclusive essa questão de addons Acaba sendo algo realmente um pouco complicado Porque tem addons que influenciam demais Na experiência do jogo Tem addons que adicionam criaturas Que podem destruir mundos Ou seja É representar muitas alterações Em mundos e mapas Portanto não tem sentido Manter as conquistas Então para finalizar A minha dica é o seguinte Quer jogar com addons? Quer testar addons? Faça novos mundos No modo sobrevivência Ou no modo criativo Já que são mundos que não podem ter Digamos que conquistas adquiridas Faz no modo criativo mesmo Aí dentro do mundo Você fica alternando Modo sobrevivência Para o criativo Para o espectador Enfim Acho bem mais bacana Deixar dessa forma aqui Mas bem pessoal Esse que é o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado E agora para quem não sabia Está sabendo Opa! Muito cuidado Ativar os addons Está legal Principalmente no seu mundo principal A minha dica é Não faça isso Se for fazer Faça um backup Antes E aí também pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou! E aí